E eu... Fala galera, é o Microsoft-Cenário, mas eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Park em Multiplay Então já deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho porque hoje irei fazer missões Irei mostrar os carros que os meus inscritos, os meus amores que estão aqui no Discord me deram, tá bom? E também vou mostrar pra vocês aqui, vou tentar comprar um iFood aqui, comprar um McDonald's Pra começar a ganhar um pouco mais de dinheiro, beleza? Eu acho que o Muttley sabe fazer isso, não sabe Muttley? Claro Claro, então eu vou comprar tudo, eu quero comprar tudo que tem no jogo aí, tá ligado? Então já prepara pra nós, manos Então já deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa muito like aí, beleza? Pra o canal do YouTube entender e comente alguma coisa aqui embaixo e me siga no Instagram Nossa, dá pra vocês fazerem isso tudo? Aproveita que é tudo de graça, me seguir no Instagram, se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Deixar o like e fazer um comentário, cinco coisas Duvido que vocês conseguem fazer em testão de cinco segundos Um segundo pra cada coisa Duvido Deixa aí nos comentários se você conseguiu, beleza? Vamos pro vídeo É rapaziada, a primeira aqui foi a BMW i8, tá ligado? Que me deram aqui Eu não sei o nome de todo mundo porque eu fui só aceitando, véi Mas assim, no vídeo passado mostra eles mandando o carro pra mim, tá? Vamos dar uma olhada aqui como que o carro tá Tá com 1694 HP Caramba, mano, 1694, Muttley, cê tá doido? 1694, tá, eu acho que com W16, não é isso? Ele tá com W16, com certeza Tem mais cavalos do que E a maior do Brasil Tem mais cavalos do que o quê? Do que a maior fazenda do Brasil Do que a maior fazenda do Brasil A maior fazenda do Brasil tem quantos cavalos? Não sei Ah, então eu acho que tem mais Não tem, Roy? Pesquisa aí, Roy, no Google Eu acho que tem mais Vamos lá O próximo é uma meca, véi Ó, se liga A mecazona, eu vou dar até nela uma garibada aqui Que ela tá com uns defeitinhos pequenos aqui, tá ligado? Peraí, deixa eu fazer uns defeitos Não que... A roda tá engolindo Ajuste técnico Ajuste técnico, não tem nada a ver com... A gente tem uma pessoa que faz vídeo aí, hein? É, aí, ó Isso, só pra... Só pra deixar ela bonitinha Mas eu gostei do visual dela Gostei O aerofólio eu não curti muito, não Peraí, peraí Essa daqui Essa, mano Olha pra você ver, mano Ô, véi Ela tá bonita Só o aerofólio que... Eu gostei do aerofólio Não tem como tirar o aerofólio, não Ah, porque você não tem parâmetro com essas coisas aí, não É, o Muttley não tem parâmetro Isso aqui é o AMG GTS? É, né? AMG Essa é a GT4 É a GT4? Eu acho É, 4 corta, né? É a AMG GT4 Essa mesmo, essa mesmo É Beleza Só tirei o aerofólio e dei uma consertadinha O restante vou deixar do mesmo jeito Que ficou top, viu, nego? Obrigadão por ela aí também Ele tava no dia do rolê, mano Hã? Ela parece a Panameia, né? Nossa, mano Nada a ver uma coisa com a outra Você tá doido Mano, eu juro que eu tava com a base da Panameia Olha, chegou a M8 aí, ó Pesado, ó Ah, desgrana Bruta Ó, a placa Mercosul lá, tu viu? Placa Mercosul Mano, ela tá linda, véi Ela tá linda Será que tem o nome do rapaz aqui pra eu... Pra eu agradecer? Não tem Aí, ó FBP lá FBP FBP É FBP Racing Deve ser Deve ser Deve ser, mano Paixonei 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 Ela tá linda Não dá pra mexer nada 1.662 cavalos 1.662 Ela tá com 1.662 Tá bonito Michael, qual que é a potência dos dois carretais, Michael? Hum? Qual que é a potência dos dois carretais? Não era 1.665? Não era? O outro era 1.600 e... Não vi Não vi Ele só soltou o número dos dois É Não, não, não Sério Eu não tô lembrado, mano Bota no replay Bota no replay E dá uma olhada nos carros, mano Eu acho que esses aqui foram os três que eu ganhei, rapaziada E esse aqui também é o do Gordin, né? O Gordin que me passou ele Tá com 757 cavalos Porque não dá pra botar W16 Mas a pintura dele tá personalizada pra mim Muito obrigado também, Gordin Tamo junto Mano, vocês são top O rolê foi insano ontem A gente vai fazer agora sábado Uma zoeira aqui Não é que é uma zoeira Crie o teu carro O seu carro mais bonito Beleza? E venha com ele pra o evento aqui no Discord O Discord tá aqui na descrição Assim que vocês vierem pra cá A gente vai... O carro mais bonito vai ganhar 5 milhões Nossa Senhora, hein? 5 milhões Não sou eu que vou doar Não sou eu que vou doar Porque vocês tão vendo que eu não tenho Um bagulhete ali pra gente fazer dinheiro Você sabe onde que tá a McDonald's? Tem uns 20, eu acho, no mapa todo Tem uns 20? Eu vou comprar mais um pra mim Que eu quero arrecadar dinheiro Fazer muita grana Beleza Mas esse level aqui tava tranquilo Esse aqui é qual? Ó, só 6 Só 6 Nossa, ó o mosquiteio lá do coisa Nossa, velho Vai subir, vai subir? Ai, eu achei que não ia subir, não Eu achei que não ia subir, não A F-150 passando vergonha no meu vídeo É quase, você viu? Olha, agora é a minha, hein? Agora é a minha Vamos lá Nossa Mas a minha não tem esse aerofolha, não? Hã? Tá, nossa Tá parecendo até que foi tu que botou? Nossa Não, mas a minha não tem esse aerofolha, não Ô, mano, eu sou um cara anti-aerofolha Pra mim aerofolha combina com Lancer, Supra, R-34 E só Aerofolha é curtinho, que é Subarro 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 funciona também, tá ligado? Mas tem uns carros, mano Que o povo quer colocar, velho Eu vi esses de um Celta, mano Com aerofolha, sério O cara Eu fico pensando onde que esse cara tá com a cabeça Não, aquele mini spoilerzinho É o Braia Hã? Aquele spoiler ali Igual tem no Goofus lá Eu acho bonitinho até Aquele pequenininho Ah, mas o Não, é aquele lá Combina com ele O menorzinho, né? Tipo É Ele tipo Ele emenda na colunazinha Assim, vendo É E se eu bater aqui dá ruim? Claro, né? Dá nada Ó, dá Caramba, velho Vamos fazer essa curva mais aberta aqui, negão Ó Mano Mas é difícil Não é fácil Olha que demônio O bagulho já derrubado ali Tá derrubado, mas tem que passar longe É Eu gostei da cor que tá esse smart Smart Não sei porquê Ah Tomando que ele é bem suspeito, né? É Fala não que fui eu que botei ele dessa cor, tá? Tô falando sério É Você tá rindo É papo 10 Ah, que milagre Normalmente você colocava em um azul Tá evoluindo Tô evoluindo Tô gostando de outras cores ultimamente Mentira Que o azul Ele tá preula Como é que eu vou descer aqui? Aí Tu viu que Desce feiando, uai Bota tua careca no feio Desci Desci foi lindamente, tá? Desci foi lindamente Ó, velho Essas missões tá ficando Foi a mais fácil, pô Vai É que simplesmente tu resetou o level Só que em outros tipos de missões, tá ligado? Eita Caramba Serão que eu tenho que voar ali Engata reto não vai não Caramba, velho Essa foi Essa missão que eu tive Engata reto Essa missão aqui é a melhorzinha que tem até agora Vai Vai com tudo Vai, filhão Ó Gostei dessa missão Gostei dessa missão Gostei dessa missão Gostei dessa missão O Marco mandou ir Agora eu faço o que aqui? Do mesmo coisa? De novo Acho que é a mesma coisa Peraí, então Só que agora vai ser meio malunga Só que agora sei destruir o carro, tá ligado? Oi Tudo bom? Bota no Manuel Bota no Manuel No Manuel É, oi Aí, viu? Ah, eu, se não sou muito eu, cara Ui Você tá doido Agora Agora ficou Foi mais difícil Hã? O Otali é longe, hein? Eu posso passar uma segundinha Vai Passei Passou a segunda? Ah, passei a segunda, pô Não, passei a segunda Passei não? Não Ué Que demônio, hein? Passou nada, Zé Qual que é a diferença? É que ele fica cortando os rios sempre Caramba, véi Como é que eu vou passar essa bicha aqui? Sério Vai, Marco Eu confio, Marco Tu é careca Ah, se eu sou careca, né? É o Toretto É, boy Eu tive um, mano Véi Agora é questão de De lógica Peraí, deixa eu ver Não tá passando mesmo, não Ué Eu tentei de segunda Eu vou nadar, eu vou nadar, eu vou nadar, bora ver o que que pega Solta e pisa de novo, Marco, ele tava cortando o zoom É, ele tá cortando de giro, não tá querendo trocar de marcha não É, solta e pisa com o pé aqui Que, que passa É, que é meio que delay, tá ligado? Hum, então tá Ó, ó meu Deus do céu, véi Mano, eu vou passar essa missão aqui Se eu vim em diesel, eu só tenho a careca mesmo Ah, é, né? Solta Mano, que viagem é essa, mano? Você está com esquizofrenia, Marco Tô não, eu vou conseguir passar, cê vai ver, ó A marcha passou só A marcha meio que passou de segunda para quarta, tá ligado? É Ô, véi, que me erra, viu? Eu acho que esse aqui eu não vou conseguir passar no emulador Ô, filme, Michael tentando passar a missão Esse aqui pular, já fica bem ligeiro para passar a segunda, né? Ô, Marco, por que tu não solta o pé no ar? Por que que a porra da mar... Eu soltei a caralha do pé, véi! Não, mas solta no ar, que nem tu não perde tempo quando tá no asfalto Ah, entendi Então, pula Ele tá querendo pular um monte de marcha na vez, só Olha lá, ele passa sozinho aquilo ali, mano, ó Acho que tem que colocar no manual e passar manualmente mesmo Como é que eu vou passar manualmente? Me explica Não sei Tu fica com o mal de lado quando for tu arrasta pra cima e pro lado, só é mulher Ai, não tem nem N ali, onde é que esse N foi parar? Não, segunda não, primeira Isso Então vamos lá, hein Acelera É, mano, a parada tem que ser feita no manual O maior negócio é apertar o freio acelerador ao mesmo tempo aqui, ó Pera aí Eu já vou segurar aqui assim, ó É que eu segurei no veito aqui, pera aí Vai Quando sua mão não dá conta, usa a boca Ah, não foi, mano, não foi Agora foi rápido demais Foi rápido demais Pô, mano Tem que acelerar isso aí, hein Pera aí, pera aí, vai Eu vou segurar com a mão aqui, ó Aí Não, agora vai não Mas não pisa tudo, tá ligado? Microsoft é bruto, rapaz Respeita o moço Deu bom Dica do Tiu Tiu Soft Quando você não der conta com a mão Vai com a boca Vai com a boca, é Dica do Tiu Tiu Soft Mano Nossa É um looping, véi Marco tá assistindo no canal Silvers Nossa senhora Errou Errou Eu tô me sentindo um carro da Hot Wheels Eu vou nude mesmo, bora Desvegar Uai, 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 uai O carro garanchou O carro muito baixo Deixa eu jogar uma primeirinha aqui Só que eu tenho que tocar a mão Ah, véi Bati Mano, essa daqui é difícil Difícil Nossa Capotou o costo Acho que é de primeira pessoa mesmo É, eu também acho Acho que tá indo melhor O negócio aqui é ir por aqui Pá, vem pra trás Aí Parece aquelas câmeras do carinho da Hot Wheels O cara tá abrindo o teto celular e botou a cabeçada pra fora Eu esqueci, eu não sabia que tinha que frear ali não Oh, mano, eu carregar a Ranch aqui do nada, véi É que você pode vir muito rápido no começo Ô, Mark, e se tu cortar o bagulho? Não dá Ah, tá o que? Ah, não dá Ih, morreu Acho que freio antes de mais, hein Sei não É Tá fazendo ser, véi Vai, vai que vai Pode pisar no freio Mano Não dá, véi O freio é muito, muito violento, véi É muito porninho Eu tô jogando lá em cima pra já pisa, mano Eu tô jogando lá em cima pra já pisa Não, nem tava assim, calma aí, pô Que coisa, não fui eu não Fui eu não, seus arrombados Feio, feio, feio Freio, freio Ah Ah, viu? Eu e o Roy dando a conta Caramba, será que tá estragado? Amassou o carro Nossa, olha esse, véi É tipo GTA, tá ligado? O louco Ui, mas ele é pra fazer essa missão online Que louco Ia ser doido, hein Eita Nossa Mirei no lado errado ali Mas esse aqui Mas esse aqui não é difícil, não Ou não, quero ver Passar embalado, hein, Mark Aquela parte lá, hein Essa aqui foi Trunks Essa aqui foi facinho Essa aqui é que nós pegou gente, né Eita É um carro menos tonado, é isso? Acho que é o mesmo Só que agora é dois loop Ah, é dois loop Oi, como é que é o velocímetro dele? Que bonito Eita Segura Eu vi Eu virei forte ali Oh, eu não estraguei esse aqui não, hein Oh, já tô bem Hã? É, né Tô evoluindo Tô evoluindo Deixa eu ver, acabou? Tá de sacanagem que acabou Ah Corrida de rua agora, mano Se liga na corrida de rua Vai, truta aí Hã, respeita Respeita a corrida de rua Pera aí que eu vou tirar um print aqui Corrida de rua agora Quanto dojão Será que eu vou dar conta? E a tela ficou, foi preta Vamos lá Pera aí, pera aí Eu vou aqui Faz boa ação aí Faz boa ação aí Não aguenta não Meu carro é muito potente pra ele Esse aqui foi o carro gordinho que fez, né, mano Esse aqui foi o carro gordinho que fez, né, mano Gordinho, gordinho, hã Gordinho que tá acendo o carro, fi E aí Já ganhou, já E toma pra dentro E foi gostoso E foi gostoso Eita Agora é um R34 R34 É o fi Vai dar eu, né Cê tá ligado Toma Mais uma, benga Gostosa Tem motor de marque Aqui, irmão Vai que vai gostoso Ah, aí Quero ver pegar, então Dá um sucesso tudo mesmo Pega não, meu filho Pega não, pega não que eu sou bruto Bruto, bruto Mano, nós fez missão hoje, hein Hoje nós fez missão Quantas missões que nós fez? Mais de oito mil Mais de oito mil? Ô, véi Falta uma, duas, três, quatro missão Pra nós zerar Quatro missão Nossa, mas tu precisou contar É Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer essas quatro No próximo episódio No próximo episódio Nós vamos no online game Fazer as paradinhas doideiras lá Beleza? Tamo junto Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E falou Falou